Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma troca de membrana. Primeira coisa que você faz é descarregar o capacitor, eu já descarreguei. Depois você tira a placa. Aí você tira todas as chaves terminais. Aí depois você tira esses parafusos. Depois que você tira, você puxa a membrana antiga. Esse modelo de micro-ondas vem no flat separada do adesivo. Primeiro você faz a colagem do flat e depois você faz a colagem do adesivo por cima. Aí agora você faz a colagem do adesivo por cima. Agora você coloca a placa novamente. Aí você aperta o flat. Depois empurra aqui. Depois que eu coloquei a placa, aí eu coloquei os terminais no mesmo lugar que estava antes. E agora a gente vai ligar para fazer o teste. Não dá para ver muito porque essa cor está bem fraquinha. Aí já está funcionando tudo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. E até a próxima. Tchau.